Neru aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar a respeito do fechamento de todas as lojas aqui em Newark por decreto do prefeito, porque ontem, dia 18, a primeira pessoa morreu de coronavírus aqui na cidade de Newark, né? Então o prefeito tomou essas medidas aí e a gente vai falar sobre isso agora. Mas antes da gente começar, se você chegou agora, eu vou pedir pra você se inscrever aí no canal, não paga nada, tá? Basta clicar no botão de se inscrever. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos, tá? Eu tô postando vídeo quase todo dia aqui pra vocês pra atualizar sobre a situação aqui em Newark, tá? Então se inscreve aí, que aí você não perde os próximos conteúdos, beleza? E se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like, que me ajuda demais na divulgação. Então como eu mencionei, o prefeito fez uma live ontem, né? Era pra mim ter gravado esse vídeo ontem, mas assim que eu vi a notícia, eu já parti pro mercado pra comprar comida, porque realmente já ia começar a faltar as coisas, né? Então não vamos deixar pra última hora, né? Então resolvi ir no mercado assim que eu soube dessa notícia, tá bom? Então eu vou mostrar aqui o vídeo pra vocês e vou traduzindo em seguida as falas aqui do prefeito, beleza? Eu devo começar por enviar condolências como agora temos um residente Newark que morreu de complicações envolvendo o coronavírus. Então ele já começou dando condolências à família dessa pessoa que foi a primeira pessoa que morreu em Newark por complicações do coronavírus. Embora essa pessoa já estava tendo complicações, ela morreu ainda jovem. Ela ainda estava nos seus 40 anos, né? Então morreu jovem mesmo. Então nós temos que levar isso muito, muito sério. Newark teve a primeira fatalidade causada pelo coronavírus, né? Então agora ele vai falar de números, né? Eu vou passar os números atualizados pra vocês aqui de New Jersey já, né? Porque esse vídeo de ontem e hoje já atualizou com certeza, né? Então vamos pegar os dados atualizados aqui no CDC. Então aqui já tem 10 mil casos confirmados de coronavírus aqui nos Estados Unidos e 150 mortes. Em New Jersey tem 427 casos reportados. Pra vocês compararem, né? Com o vídeo que eu fiz ontem com o de hoje já mudou muita coisa, já aumentou muito, né? Essa doença é altamente contagiosa, gente. Então é importante todo mundo ouvir o seguinte. É muito importante todos prestarem atenção sobre o que vai acontecer na cidade de Newark. Aqui ele falou uma coisa importante, né? Todos os seniors, né? As pessoas e as pessoas mais vulneráveis vão poder fazer compras no ShopRite lá da Springfield das 6h30 da manhã até as 8h30 da manhã. Vai ser prioridade pra essas pessoas comprar lá. Ele tá falando que ele encoraja todos os mercados a fazerem o mesmo, né? E efetivamente, 8h da noite de hoje. Todos os comércios que não vendem comida. Suprimentos médicos. Prescrições. Gasolina. E itens domésticos. Devem fechar. E não reabrir até aviso posterior. Isso inclui qualquer loja de retail, salões, 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 barbershops. Então ele tá falando que todas essas lojas, né? Barbearia, cabeleireiro, comércio em geral, devem estar fechados. O curfew é mandatório após 8h. Ele tá falando que o toque de recolher é mandatório, né? É obrigado depois das 8h. A menos que seja uma emergência ou você esteja indo ou vindo do trabalho. Ele tá falando que os restaurantes podem ficar abertos somente pra take-out, né? Pra levar comida ou pra delivery. E todos devem fechar depois das 8h. Se as autoridades encontrarem pessoas comendo no restaurante, eles vão fechar o restaurante imediatamente. E eles vão rever esse procedimento em duas semanas. Dia 1º de abril, pra determinar se isso vai continuar ou não. Então, galera, assim que eu soube dessa notícia, eu sabia que eu tinha que correr pro mercado, porque se vai começar um toque de recolher pra duas semanas, quem vai garantir que essas duas semanas serão suficientes? Quem que garante que eles vão pedir mais tempo depois, né? Então eu achei melhor eu já correr pro mercado e comprar o que tava faltando, né? Comprei até um pouquinho a mais, pra ter certeza que, tipo, se eles aumentarem o prazo, eu não tenho que ficar me deslocando pro mercado pra comprar as coisas. Até porque quem tem mais contato com desconhecidos tem mais probabilidade de contaminar a doença, né? Então eu quero evitar ao máximo ficar tendo contato onde tem muita aglomeração. Mesmo que eu não esteja na zona de risco, né? Eu não quero ficar doente, né? Tipo, começa por aí, né? Que eu já não quero ficar doente. E segundo, também não quero passar pra ninguém o negócio, né? Então é melhor ficar em casa, né? Se vocês estão falando pra ficar em casa, vamos ficar em casa, né? Eu tô até cogitando não ir trabalhar esses dias aí justamente por causa disso, né? Então agora eu vou mostrar um pouquinho como foi lá no Walmart, né? Como que estavam as coisas lá, como que tava o mercado. Que eu sei que vocês devem estar com curiosidade de saber como que está lá. Essa máquina aqui é bem da hora, você recarrega, reenche a água, né? Aí sai mais barato, tá ligado? Só coloca aqui, ó. Aí tem os botões aqui, isso aqui ajusta a altura do bagulho aqui. E aqui a gente mete a água, olha. Essa água normalmente é 80 centavos se você comprar com o galão. Agora se você reencher sai por 39 centavos, tá vendo? Muito barato. E é água potável do mesmo jeito. Já tô aqui dentro do Walmart já e eu tô bem na parte dos papéis higiênicos e não tem mais nada, velho. Nada, olha que loucura, mano. O povo acabou com tudo mesmo, velho. Até essas bagulhas aqui que nem é daqui, eles colocaram aqui. Galera, olha isso aqui, ó. Isso aqui é a parte de carnes, mano. Não tem nada, velho. Os caras acabaram com tudo, mano. Ainda bem que eu comprei carne no mercado brasileiro, que senão ia me ferrar, velho. Olha aqui, ó. Só tem umas bistequinhas aqui só. Mas olha, vazio, vazio os bagulhos, velho. E as coisas estão na loucura, ó. Tipo, fruta que normalmente não é aqui, eles estão colocando aqui. Eles estão repando as coisas em qualquer lugar, tá ligado? Pra desocupar espaço pra galera também poder comprar, né? Vou até comprar umas uvas aqui. Olha aquilo ali, gente. Aqui costuma ficar os peixes, tá ligado? Não tem nada, velho. Tem nada, 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 nada. Tem uns lagostas aqui, nada a ver. Mas tilápia não tem, acabou tudo, velho. Essa aqui é a parte dos olhos, mano. Olha isso aqui. Vazio, velho. Vazio, vazio. Antes tinha uma variedade aqui, agora não tem nada. Essa aqui é a parte dos molhos de tomate. Não tem nada também. Vou catar uns aqui. Que é o que tem, né? Nossa, que loucura, velho. Olha isso. Nunca vi uma morte assim. Nem nas piores nevasca não acontecia esses bagulhos, tá ligado? Aquela parte ali costumava ficar os pão de forma, tá ligado? Não tem nada, velho. Tipo, não tem nenhum tipo, tá ligado? Só tem Lola ali. Lola, já peguei. Peguei meus pãozinhos aqui, graças a Deus. Minhas bisnaguinhas. Não pode faltar, né? Mas olha, bizarro, mano. Não tem pão de forma, velho. Caraca, mano. Tô me sentindo tipo um apocalipse zumbi, tá ligado? Apocalipse mesmo, ó. Acabou o chiquenitos, mano. Não tem nada de chiquenitos aqui, velho. Olha isso. Tipo, os congelados aqui não tem nada, mano. Só tem os bagulho ruins, tá ligado? Então vocês viram aí que no mercado tá tenso as coisas, né? Mal eles reabastecem, já acaba tudo. O papel higiênico já não tinha nada, né? Eu achei bizarro. Não tinha papel higiênico, não tinha carne, né? Vocês viram aí. Parece que tá acabando o mundo. Parece que é um apocalipse mesmo, né? Eu espero que acabe logo essa situação toda aí, né? E vocês que estão no Brasil, tomem cuidado, né? Porque o negócio é sério. É mais sério do que parece, tá bom? Então pra gente finalizar, hoje chegou uma cartilhazinha no correio sobre o coronavírus, né? Novo coronavírus de 2019, né? O Covid-19. Perguntas frequentemente feitas, né? Perguntas mais frequentes. Ó que legal. Tá em inglês, espanhol e português aqui, né? O que eu acho bacana de morar nessa cidade aqui é que sempre que vem alguma coisa da prefeitura vem nas três línguas. Vem sempre em inglês, espanhol e português, né? Então, aqui ó, a primeira parte aqui tá em inglês, né? A primeira parte aqui tá em inglês. Aí, na segunda parte tá em espanhol. E aqui tá tudo em português, galera. Ó que legal, ó. Pra deixar as pessoas realmente informadas, né? Muito bacana. Essa cartilha eu postei lá no meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, segue aí, tá bom? Porque todas as notícias, tudo de interessante, a minha vida aqui, tudo eu posto lá no Instagram. Então, muita coisa que não acontece nos vídeos, você vai poder ver lá no Instagram. Inclusive, eu faço lives quase todo dia no Instagram, tá bom? Então, se você não segue, segue aí lá. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, que me ajuda demais na divulgação. Compartilha pra aquele seu amigo que mora aqui em Newark ou que mora em qualquer parte dos Estados Unidos, tá? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva agora. É de graça, não paga nada e você não perde os conteúdos, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho